Olha quem apareceu aqui pra gravar comigo, que já quer sair, obviamente, porque eu odeio a colo. Nova linha da boneca Barbie, as Dream Besties. Estou aqui com a minha bestie, a Amora. Você é minha bestie? Você é minha bestie? Acho que isso foi um não. Ela não me imagina não, gente. Ai, ai. Olá, povo roxo deste mundo cinza, eu sou o Leandro. E como eu vou falar sobre algo sobre mim, algo pesado sobre mim, eu talvez gagueje bastante, tá? Como vocês bem sabem disso. Quando eu falo sobre algo difícil, eu gaguejo mais. Então, vou pedir paciência de vocês. Eu espero que vocês tenham, por favor. Se vocês não quiserem ter, tem outros vídeos aqui onde eu estou com uma fala muito melhor. Mas, enfim. Eu vou comentar aqui com vocês. E é claro, obviamente, que o clickbait deste vídeo vai ser, obviamente, o banheiro e Monster High, né? Coisas que eu fazia no banheiro com Monster High. Alguma coisa assim. É claro que vai ser isso o clickbait. Só que não era isso, tá? Pelo amor de Deus, tá? Na real, eu até preferia que fosse isso. Seria menos triste pra mim se fosse isso, honestamente. Na verdade, quando eu tinha isso lá atrás, obviamente, quando eu achei Monster High, lá em 2013, final de 2012, pra 2013, foi quando eu descobri. Acho que eu só passei a fazer isso no final de 2013 mesmo. Não tenho certeza agora. Foi quando Monster High virou a única coisa que eu tinha pra me manter são, pra me manter vivo, pra me impedir que eu me... Aquela coisa com S, sabe? Sui... B... 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 Não posso falar, porque o YouTube não deixa. E, por sinal, muito importantista, tá bom, pessoal? É... O YouTube, por algum motivo, passou a odiar muito este canal. E a mim também. Porque eu não sei bem por quê, né? Mas ele odeia muito. Então, e uma dessas coisas de ódio que ele faz comigo, é que ele não envia para vocês os vídeos. Então, por essa razão, pessoal, se inscreva aqui embaixo, compartilhe pra espalhar essa palavra para mais pessoas. E também ativem o sininho. Isso é muito importante, pessoal. É fundamental isso, porque o YouTube, ele não vai... Não vai... Não vai enviar para vocês o vídeo. Tudo bem, eu sei. Tem saído poucos, eu sei. Mas, ainda assim, saem. Enquanto saem, quase não tem view. Porque o YouTube não manda para... Não manda para... Não manda para vocês. Então, por isso, é muito importante. Ativem o sininho, tá, pessoal? E também se inscrevam. Mas, enfim... E like, comenta, etc. Mas, voltando aqui, né? Tá bom, peraí. Ela quer muito subir lá em cima. A gente tem um monte de coisa aqui interrompendo ela. Vai. Sobe. Fica aí em cima, vai. Tadinha dela, gente. Ai, ai. Enfim, deixa eu me arrumar aqui de novo. Eu tô todo a raciocínio. Obrigado, você, viu? Ah, é. Banheiro, etc. Mas, enfim, né? Voltando aqui ao vídeo. Ela tá muito feliz em cima, sinceramente. Quem dela tivesse essa gata antes, sabe? Tipo assim, lá... Lá atrás. Porque ela traz muita alegria para mim. E lá atrás, né? Lá no comecinho, eu só tive Monster High, né? Como eu já falei isso várias vezes aqui. É... E nesse eu só até Monster High. Mas só que o horário onde eu só podia realmente me envolver com tudo isso. Onde eu podia mergulhar nisso e esquecer que o mundo existia. Era só a noite. Durante o dia e a manhã e a tarde, né? Eu tinha que, tipo assim, dar algum jeito de segurar as pontas. E não surtar, né? Para eu não... Enfim. É... E esperar até a noite. Onde eu podia realmente mergulhar fundo nisso. E ficar, pelo menos, um pouco mais feliz à noite. Só que na hora do dia, não. Então eu criei certas coisas para poder fazer isso, né? Uma dessas hábitos meus de... Durante o dia... Qualquer momento de estresse, qualquer momento de... Minha cabeça está muito dura, está muito pesada, está difícil de lidar as coisas aqui dentro, sabe? Eu ia ao banheiro, porque era um lugar onde eu podia me fechar, ficar sozinho, somente eu mesmo. Sem me preocupar com pessoas, alguém me olhando. Enfim, eu ia lá e eu assistia um episódio de Monster High da GG1. Eu falei que ia ser duro este vídeo aqui, né? Eu falei isso. É realmente uma coisa muito difícil mesmo de eu fazer. De eu falar. E eu assistia. Vale ressaltar que eu tinha um celular muito ruim naquela época. Sinceramente, era muito ruim mesmo. E ele só cabia em alguns poucos vídeos. E era um formato também muito específico, que era o 3GP. Ou 3... Alguma coisa, não lembro agora, tá? Tinha um 3 ali, eu sei disso. Era um formato de vídeo realmente bem comprimido. Para caber no seu celular ruim daquela época. Isso em 2013, tá? 2014, 15, etc. Eu demorei para ter um bom, sabe? Porque cabia mais... Que cabia vídeos mesmo, sabe? Inclusive até filmes. Mas até lá eram estes pequenos episódios de Monster High. Que naquela época, né? Que na época da GG1 tinha uns 2 minutos e meio, mais ou menos. Alguns tinham 1 minuto e 40. Enfim, eram realmente curtos, né? Então dava certinho para eu, em algum momento, no meio da... Que eu fazia à tarde ou em casa à tarde mesmo. Eu me trecava no banheiro e assistia algum episódio. Geralmente, eram sempre os mesmos. Porque como eu falei, eu tinha poucos. Eu só tinha alguns poucos assim. Mas eu, geralmente, eu repetia 2 quase sempre. Eu não sei por quê. Esses 2 eram os que eu mais via, sinceramente. Tinha outros, obviamente. Mas esses 2 eram disparados aqueles que eu mais... Que eram aqueles que eu mais... Que eu mais... Que eu mais... Que eu mais... Que eu mais assistia. Que são eles que eram os episódios. Febre das bolinhas. E o... Não sei o nome dele. Acho que é o primeiro episódio onde realmente aparece a Venus McFly... McFly Trap. Esses 2, por algum motivo, eu via sempre. Tipo assim, eram os disparados aqueles que eu mais assistia. Não sei realmente por quê, tá? Mas eu via muito esses 2. Olhando hoje... Eu voltei a ver esses 2, sabe? Tipo assim, eu redescobri, vamos por assim... Esse hábito antigo meu. Porque esse ano está sendo muito difícil esse ano. Né? Esse ano está em si de uma coisa de louco. E é muito difícil eu não ficar louco esse... Este ano. Então, sei lá. Eu lembrei disso, sabe? Não, eu não consigo mais fazer isso, né gente? Eu não vou me trancar no banheiro pra poder ficar vendo. Eu vou encerrar aí. Isso não vai acontecer de novo. Já superi essa fase. Mas... Eu lembrei disso. Aí eu lembrei com carinho, tá? E eu voltei a ver esses 2 episódios. E eu vou ter que admitir, tá? Acho que eu sei porque eu via eles. Eu falei que eu não sabia. Eu não sabia mesmo naquela época. Mas hoje eu acho... Eu posso imaginar o porquê. E pra quem não se lembra de Febre das Bolinhas... Vou comentar aqui com vocês, né? E eu, em real, hoje em dia... Acho que eu consigo imaginar o porquê eu gostava tanto deste episódio. Eu nem sei nem como eu não me decoro a conta disso, sabe? Porque era meio óbvio. É quase didático pra mim. Neste episódio, basicamente, Draculaura... Sou eu. Eu sou a Draculaura neste episódio. Pra quem não sabe, pra quem não viu, ou pra quem não se lembra... As meninas vão dar uma festa lá na casa da Cleo. Essa é uma festa, tipo assim... Uma festa de celebração. Porque elas passaram por um tempo muito difícil, muito estressante. De escola, testes, provas... Aí vida, família... Enfim, foi tanto estresse... Que quando isso acabou, elas vão dar uma festa. Só que a Draculaura, por conta de todo esse estresse... No caso dela... Bom, em meu caso, eu tenho desidrose. Que foi nessa mesma época... Em que isso atacou. Eu comecei a ter essa desidrose... Por conta de estresse... Nessa mesma época. E nesse episódio... A Draculaura, quando se estressa... Ela fica com essa febre... Febre das bolinhas. Que crescem bolinhas nela. Só isso mesmo. São manchas. Sabe? Uma pessoa, ela se estressa... Fica com... Fica com... Fica com... Fica com... Fica com... Com manchas. No caso dela... São essas bolinhas. Que é uma coisa comum, parece. É... E ela não quer ir nessa festa. Porque isso é muito... Né? Digamos assim... Embaraçoso. Aí no final, obviamente... É muito simples. Elas resolvem isso... Com a sua festa... Sendo o tema dela... Sendo o tema dela... De... De... O tema dela... De... De... De bolinhas. Aí... Ela se acalma... Porque suas amigas são ótimas... Enfim... A vida é boa... E isso cura ela... Eu não consegui resumir bem esse episódio... Mas tá bom... É... E olhando hoje... É meio óbvio... Por quê, né? Porque... E como eu falei... Ela é... Literalmente eu... Neste... Neste episódio... Né? Ela passou por uma coisa de estresse... Aí atacou uma... Atacou a... A saúde dela... Só que a diferença... Isso que eu gostava muito... É que ela tinha amigos... Quer dizer... Ela tem, né? Amigas... Eu... Não vou falar que eu não tinha... Mas eu não podia... Não tinha a amizade... Que eu queria, sabe? É... Que eu olhava pra elas... E me acalmava tanto, sabe? Tipo assim... Eu não tinha essa amizade... Eram... Colegas... Vamos por assim... Eu não podia chegar... Eu não tinha confiança... De chegar neles... E dizer... Olha... Sei lá... Eu quero... Posso contar aqui com vocês as coisas... Sabe? Tipo assim... Enquanto eu estou estressado... Enfim... É... Eu não tinha isso naquela época... Aí eu... Então... Só que eu ouvia ela ter... Isso me acalmava... Sei lá... Sabe? Tipo assim... Era bobinho... Era simples... Era uma situação de estresse... Que se resolvia super fácil... E eu gostava disso... Eu só não sei dizer o porquê... O episódio da McFly... Da Venus... Também mexia... Mexia comigo... Sinceramente... Eu acho que eu só gostava dele... É... Eu adoro quando pessoas com poderes usam seus poderes... Ainda mais quando eles são muito bacanas... E no caso aqui era muito legal... Porque era o episódio onde a Venus demonstra o seu poder de persuasão... Aquele episódio onde ela se incomoda... Onde ela quer começar todo o movimento ecológico... Sabe? É... De jogar o lixo no lugar correto... Ajuda a proteger a natureza... Enfim... E nesse primeiro episódio... Ela quer convencer os alunos a jogar o lixo no lugar correto... E ela não consegue... Ela vai falha, falha, falha... Até que ela vai lá e convence o Hit... Usando o seu dom de... O seu... O seu... O seu... O seu dom de... De... Persuasão, né? Aquele toque de pólen... Dela... Que ela vai lá e mexe com a pessoa... Epidnotiza ela... Enfim... Eu acho que eu adorava muito isso... Eu gostava de ver isso acontecendo... Sabe? Tipo assim... Como eu disse... Eu adoro poderes sendo usados... Eu acho isso muito legal... E o dela é muito bacana... Eu queria ter também... E eu assisti... E é também mais quando eu achei legal a Venus... Sabe? Tipo assim... Naquele momento... Como eu disse... Acho que esse é o primeiro episódio... Onde a Venus realmente aparece... Sabe? Tipo assim... Onde ela é a estrela dele... Aí eu achei a Venus... Muito maneira... Foi no começo... Onde ela surgiu... Sabe? Eu achava ela muito legal... É... Visualmente... Sabe? Tipo assim... Ela é muito... Nossa... Ela é muito diferente... De tudo que eu... Tudo que eu tinha visto... É... E tinha esse dom sul super legal... E ver sendo usado... Enfim... Era muito legal... É... Eu acho que eu via só por isso mesmo... Este... Eu acho que eu via... Só porque era bacana... Sabe? Eu achava legal... Feia ela usando o seu poder de... Persuasão... Eu... E que só queria comentar isso... Sabe? Tipo assim... E este tem sido um ano muito difícil... E infelizmente... Fazer isso já não resolve mais... Naquela época... Não é que resolvia... Né? Obviamente... Só que acalmava... Me ajudava a lidar com o dia... Né? Com a manhã estressante... Com a tarde estressante... Com a vida estressante... Até a noite... Onde eu podia realmente sentar sozinho... Mergulhar fundo... Em Monster High... E em tudo... Sabe? Era só a história que eu tinha... E até lá... Eu tinha isso... Eu tinha que suportar de alguma forma... Tinha outros métodos também... Obviamente... E não eram só esses dois... Mas quer dizer... Esse daí... De trancar no banheiro e ver alguma coisa... Mas esse era um deles... Acho que era o mais gritante assim... Sabe? Só que hoje em dia... Obviamente... Não é... Não realmente... Já não ajuda mais assim... Já não é isso que vai dar certo... O que é uma coisa boa... Porque... Isso vem junto com o meu... Porque hoje em dia... Eu trato de fato... Eu vou ao psicólogo... Ao... Eu vou... Também ao... Eu vou também ao... Ao psiquiatra... Tomo remédio... Então tem certas coisas que não funcionam mais... Né? Tipo assim... Quando você começa a tratar de fato... Tem coisas que não dão mais certo... E essa é uma delas... Isso que é bom... Mas eu admito... Ainda mais agora... Que tem sido um ano bem difícil... Seria bom realmente... Se tivesse isso de novo... Sabe? Me deu essa... Saudade... Onde só de fazer isso... Já ajudava um pouco a lidar com as coisas... Sabe? Então... Sabe? Lembrar de tudo isso... Eu quis vir aqui e falar com vocês... Outra coisa... Hoje em dia... Que me ajuda muito... São vocês... Falar com vocês... Trazer essas coisas pra vocês... Sabe? Tipo assim... Realmente... Hoje em dia... O que mais dá certo pra mim é isso... Vocês são agora... Os meus episódios do banheiro... É... Falar com vocês... Trocar essa ideia com vocês... Me abrir com vocês... Sabe? Sempre faz as coisas ficarem um pouco... Realmente... Tão... Melhores... Tão mais calmas... Eu não sei... Vocês conseguem fazer com que eu veja as coisas... De forma de diferente... Então... Eu não sei bem... Só que... Contar com vocês isso... Sabe? Tipo assim... Falar isso pra vocês... E caso algum de vocês... Também está nessa fase... Vocês estão passando por isso... Também quero deixar aqui... Essa dica... Tá? Busquem ajuda... Gente... Isso é muito importante... Tá? Busquem ajuda... Gente... Vocês não fazem ideia... Do que isso é... Tá? Você chegar para alguém... E dizer... Pelo amor de Deus... A vida está insuportável... Me ajude... É... Mas... Quando vocês fizerem isso... Quando vocês pedirem ajuda... E receberem ajuda... Vocês não tem ideia do que é... O alívio que vai ser... Então... Se vocês estão assim... Pessoal... Pelo amor de Deus... Busquem ajuda... Tá bom... Tá bom... Ok pessoal... E... Caso você esteja... E quer dividir um pouquinho... Escreva aqui embaixo... Eu entendo... Se você não quiser... Eu entendo... Caso você não queira fazer isso... Ou não queira fazer demais... Se você sente confiança... Em compartilhar um pouco... Escreva aqui embaixo... Eu vou amar ler... Talvez você não saia bem o que dizer... Tá? Porque é muito difícil dizer alguma coisa... Nesta situação... Mas eu vou adorar ler... Tá? De verdade... É... Guspei... Enfim gente... Eu gosto de saber que... Sei lá... Vocês me entendem... Sabe? É... Enfim... Já estou falando muita coisa aqui demais... Né? Enfim gente... Esse foi o episódio de... Esse foi o vídeo muito confuso hoje... Foi mais um vídeo pra mim... Sabe? Eu queria compartilhar... Eu queria compartilhar algo com vocês... Dividir algo com... Dividir algo com... Dividir algo com vocês... Porque eu gosto de fazer isso... Eu adoro vir até vocês e falar algo... Sobre mim... Sabe? Importante pra mim... Porque vocês me botam pra mim... Enfim gente... É isso... Muito obrigado por estarem aqui... Por sempre estarem aqui... E continuem aqui... Por favor... O YouTube não vai fazer isso... Então... Ativem o sininho... Inscrevam-se... Enfim gente... É isso... Muito obrigado... E até mais...